Fala, meus lindos! Que alegria grande! Pessoal, estou, sabe onde? No Reserva Terra Brasilis, que é um condomínio super queridinho aqui na região. E, gente, hoje vocês vão conhecer essa casa em detalhes, que está totalmente projetada. E eu tenho certeza que você que está buscando uma casa com essa característica vai se agradar. E é importante vocês saberem a localização do Reserva Terra Brasilis. Ele fica na Vila Terra Brasilis, que será composta por seis condomínios ao todo. E o Reserva já tem aproximadamente quatro anos que foi entregue. Já tem várias casas construídas, casas lindas, que nem essa daqui. E vocês vão conhecer muitas outras também. É só aguardar. E estamos bem pertinho do novo Parque Alvorá, que pertence ao Grupo Beach Park, que tudo indica que até o final do primeiro trimestre do ano de 2024, ele vai estar em pleno funcionamento. Então, bem aqui ao lado, vai ser iniciada agora uma centralidade, um centrinho comercial, que é a Ave Maria. Com certeza vai mexer no emocional de muita gente. E outra curiosidade também, às vezes o pessoal comenta, ah, mas a Vila Terra Brasilis fica um pouco distante. Olha só que curioso! A gente apresenta muitas casas na cidade de Alfa. Aqui também na Vila, tá começando a aparecer algumas outras casas também disponíveis para venda. E a distância, se você for pegar aí no Google Maps, do Shopping Iguatemi até aqui, e do Shopping Iguatemi até ali a cidade de Alfa, você sabia que é a mesma distância, praticamente 300, 400 metros de diferença. Faz esse teste aí, que é uma curiosidade que muita gente não se atenta. Estamos às margens da C040, faça acesso, vias duplicadas, iluminação até a porta de casa. Então, isso aí é um grande diferencial. Falando sobre a propriedade, pessoal, ela está encravada em um terreno com 313 metros quadrados. São praticamente 11,80 metros de frente por 27,5 metros de comprimento. E a propriedade possui 250 metros quadrados de área construída, uma arquitetura moderna. Olha só, já temos essa ampla pele de vidro, com vidros reflecta, ficou super bonito aqui na fachada. Volumetrias que temos aqui, tom cimentício, toda casa moderna, né? Ela pede essa composição, essa paleta de cores, eu acho muito legal. E essa pedra aqui, pessoal, não estou recordando o nome dela nesse momento, mas ela remete àquela... não é a pedra-ferro, porque a pedra-ferro tem uma outra tonalidade de cor. Mas imagine que é como se fosse da mesma família, né? Ficou muito legal também. Aqui já temos esse paisagismo aqui na fachada também, já foram inseridas essas plantinhas. Aqui conseguimos inserir dois carros cobertos e dois carros aqui na área solta da casa. Já temos esse pergolado em concreto que foi inserido aqui também, pessoal, para trazer uma iluminação natural, uma ventilação também aqui nessa área. E aqui por esse corredor temos acesso ao quintal da casa, acesso lateral aqui da casa, que leva para a área gourmet, leva para a área da piscina, que já já vocês vão conhecer. Já temos aqui piso em porcelanato em tom cimentício e na soleira, daqui dessa lateral, temos mármore travertino que foi inserido. Na rampa de acesso está em concreto aparente e aqui nos degraus de acesso também em concreto aparente. Aqui, caso você adquira, o que é que pode ser feito? Um revestimento com alguma pedra que você achar interessante, um granito ou um mármore ou um tipo de porcelanato. Já temos o balizador também aqui para gerar iluminação. E outro detalhe que a propriedade já possui todo um projeto de iluminação. Observe aqui, observe ali também no pavimento superior. E antes de qualquer coisa, vamos conhecer o interior da propriedade, né? Mas um dos destaques que temos aqui é essa ampla porta com aproximadamente um metro e meio, um metro e cinquenta, um metro e sessenta de largura por dois metros e cinquenta de altura, né pessoal? Madeira maciça e fica um charme de verdade. Eu gosto de elemento madeira. Existem portas de alumínio também, mas cada um traz uma personalidade diferente. Cada uma, né? Traz uma personalidade diferente para dentro da propriedade. Vamos lá! Música Meus lindos! Sejam bem-vindos à casa. Pessoal, olha que gostosura! A casa está linda, não está minha gente? Inclusive está até personalizada no período de Natal, né? Isso mostra o que? A casa tem vida. Isso é legal de verdade. Você chega além da mobília, chega além dos móveis projetados, né? Além da decoração. Então, a proprietária aqui já insereu uma mesa posta. Imagina você com a ceia de Natal aqui. Mas vamos lá para vocês compreenderem o que eu considero o coração da casa. Sabe o que me anima muito? É toda essa integração que temos aqui. Com a sala de estar, sala de jantar, cozinha, área gourmet, essa área da varanda gourmet. E essa área daqui, que eu vou lhe dizer o negócio, é para mexer no emocional da gente. E uma coisa que privilegiou demais aqui nessa casa, sem dúvidas, é a ventilação. Olha que vento gostoso que está tendo aqui, pessoal. Uma área dessa para você sentar, curtir com os amigos, tomar um chope, tomar um vinho, bater um papo com a família nos dias da semana, não existe. É gostoso de verdade. E olhem isso aqui, pessoal. Toda essa área que temos aqui, essa integração, você praticamente pode considerar como uma segunda sala de estar, uma segunda sala de jantar, não é verdade? E uma segunda cozinha que você tem dentro da sua casa. Então, estamos em uma área com pouco mais de 40 metros quadrados apenas nesse ambiente. Olha que ambiente espetacular. Para quem gosta de recepcionar, recepcionar boas pessoas, também que a gente vai recepcionar a gente vir dentro de casa de maria. Não existe nenhum negócio desse. Mas você trazer pessoas queridas, a família, você estar aqui, brincar, fazer uma pizza, fazer um churrasco, fazer um jantar em massas, tomando vinho, escutando uma boa música. Já temos toda essa ambiência para você gerar uma conexão ainda maior, uma conexão mais forte. Não por acaso foi inserido aqui um cooktop de indução. É importante uma área dessa que gera muita ventilação aberta. Você coloca o H e geralmente com a ventilação ela vai apagar e gera aquele transtorno, aquele desconforto. Uma grande bancada, uma ilha em pedra, granito preto. Já temos um forno micro-ondas aqui também. Móveis projetados, pessoal. Olha só, bastante móveis aqui para dar o suporte para as pessoas que estiverem aqui. Móveis projetados aqui também. Calha úmida. Olhem só a profundidade dessa bancada que temos aqui da área gourmet. São praticamente 1,10m, 1,20m aproximadamente. Então você percebe que a mobília está totalmente conservada, ótima, novinha. Praticamente tem um ano e pouco, um ano e pouquinho aproximadamente de uso. Churrasqueira a carvão. Já foi inserido aquela pedra em porcelanato que lembra o aço cortem. Se você prestar atenção, gostei de verdade. Mas olhem a perspectiva que temos daqui. O que é que eu faria numa região dessa daqui, pessoal? Nessa área da casa, inseria assoalho e madeira nessa área. Olha só. Imagine só você colocar um assoalho e madeira em toda essa área. E paisagismo na extremidade aqui do muro. Percebe o potencial que tem? Então é você imaginar que aqui ainda tem um espaço, um quadro branco, para você personalizar do jeitinho que você deseja. Temos essa ampla piscina em formato de L, sendo que nessa outra ponta ali, pessoal, temos uma área de hidromassagem, né? Você aciona através do controle e já temos o projeto também de iluminação. Aquela área da hidroa, pelo que eu estou percebendo, atende tranquilamente umas 10 pessoas de forma muito confortável ali naquele ambiente. Olha a ventilação gostosa. E detalhe, uma piscina quente, viu? Durante o dia ela vai estar praticamente toda recebendo insolação, recebendo sol. Então, para quem gosta de piscina quente, não piscina fria, já é um grande diferencial. E como estamos aqui na área da piscina, você lembra que a gente tem um grande parceiro aqui no canal, que é o pessoal da Solucione. Se você quer um maquinário para a sua piscina, iluminação, eles possuem energia solar também. E com paisagismo, para você cuidar do jardim da sua casa, tem todo um equipamento para você personalizar o seu jardim. Não somente da sua casa, mas também para o seu condomínio. E essa mesa gostosa que temos aqui, pessoal. 10 lugares de forma muito confortável para você tomar aqui seu café da manhã, um almoço. Não vou mentir para vocês, não. Eu, diariamente, se eu tivesse uma casa dessa, morasse em uma casa dessa, tomaria café da manhã aqui, almoçaria aqui, jantaria aqui também. Por quê? Porque é gostoso. É a sensação de liberdade. Você está com aquela sensação que, de fato, você está respirando. Você está fora de casa, sem estar fora da residência, né? E, gente, aqui na casa encontramos quatro suítes, mais um outro quarto, que é esse daqui. Vamos lá. Primeiro ponto. Deixa eu só, antes de entrarmos no quarto. Temos aqui um grande banheiro. Olha só. Revestimento em porcelanato. Temos a bancada em granito preto, bancada esculpida. Você pode colocar um blindex ali também. É um banheiro que vai dar suporte às pessoas que estiverem aqui nessa área. Temos esse quarto aqui, que ele está caracterizado como quarto de visita, certo? Tem aproximadamente oito metros quadrados, esse quarto, mas que você pode utilizar ele também como o quê, Thales? Como escritório. Tem uma outra suíte ali no pavimento térreo que ela está caracterizada já como escritório, mas você pode personalizar como escritório ou deixar como quarto de visitas também. Fica a critério do novo comprador, né? Olha esse paçozinho aqui da rede. Que sensacional. Você sentar aqui, pessoal. Olha só. À noite, deitar um pouquinho. Ei! Rapaz, eu gosto de rede. E o engraçado é que o meu menino também pequeno está gostando de uma rede que só também. Você bota ele na rede, ele brinca, conversa e tal. Isso aqui, pessoal, é gostoso de verdade, viu? Isso aqui é bem-estar, é qualidade de vida, é estilo de vida, né? Então, isso aí é um grande diferencial aqui da casa. A gente fica brincando, mas, sinceramente, você poder deitar numa rede de uma forma tranquila, confortável, sensação de segurança. É um estilo de vida, né? Que eu acho que toda a família merece. Toda a família, ela pode, poderia passar por isso daí. Então, isso aqui eu considero demais, ponto positivo. Nessa lateral aqui, já encontramos aqui uma área de circulação com 3 metros de largura, onde que você se conecta com aquele portão que tem acesso às vagas da garagem, né? Não sei se está gerando ruído a questão do vento, né? Que o vento está bem intenso, mas eu quero que vocês prestem atenção nessa perspectiva que temos aqui. Olha o tamanho do ambiente daqui dessa área gourmet. É muito mais do que uma área gourmet. Percebe que não é só a questão do metro quadrado, é a questão do bem-estar, que toda casa, ela tem uma planta que passa sensações, e essa daqui, ela está passando, sem dúvidas, ótimas sensações. Vamos conhecer aqui um pouquinho, aqui a casa. Gostei muito, pessoal, aqui do lance da esquadria, essa esquadria de boca larga. Uma da solução que foi inserida aqui, olha só, temos aqui quatro folhas da esquadria, percebe? Então você puxa todas elas, e elas estão onde, Thales? Escondidas por trás dessa parede. Olha que legal. Ao invés de deixar, né? Muitas vezes as pessoas, para gerar um pouco mais de economia, naturalmente, acaba deixando que elas se prendam até aqui. Deixando uma folha ainda com visibilidade. Aqui não, ficou totalmente em boca larga, né? E não sendo mais do que suficiente, foi inserida também uma outra esquadria aqui nessa lateral para gerar uma ventilação cruzada, uma circulação cruzada, né? Entre a propriedade. Então a casa, você percebe que ela é rica em quê? Em ventilação, rica em iluminação natural. E isso aqui eu considero um ponto positivo para a casa. Olha só que fluidez. Chegamos na cozinha, e essa cozinha eu considero um ícone dentro dessa propriedade. Por quê, Thales? Porque ela está conectada, ela é integrada à casa. Quem estiver aqui na cozinha tem conexão com a área da sala de jantar, a sala de estar, a área gourmet também, você consegue ter essa visibilidade. Só que você percebe que ela não é pequena, né? Então estamos aqui em um ambiente com um pouco mais de 3 metros de largura, por 4 de comprimento, são 12 metros e pouquinho que temos aqui. Bancada totalmente em Perla Santana. Temos essa ilha aqui central, pessoal, onde você já tem um ponto com água também. Bastante móveis, projetados. Olha só. Então é um azul marinho, né? Um azul petróleo. Não estou conseguindo identificar esse tipo de azul, mas é um azul forte. Eu estou gostando. Gostei dessa cor. Com vidros espelhados também nesses armários da área superior. Projeto de iluminação. Então você já está percebendo que a cozinha é caracterizada com a ilha central e uma bancada em L aqui aos fundos, né? Toda em Perla Santana. É uma pedra nobre também, muito bonita. Atrás leveza. Já temos essas pastilhas aqui atrás, né? Essas cerâmicas aqui que temos aqui especiais em tom cimentício, que lembra muito aqueles tijolinhos ingleses, né? Porém está em tom cinza, um bem clarinho, bem clean, para trazer essa leveza. Já temos o cooktop, forno. E lembrando, pessoal, esses equipamentos aqui, o cooktop, o forno, que já é projetado, a lava-louças também ficarão aqui, porque já está projetado para esse ambiente, para essa especificação de aparelhagem. Aqui por trás, onde temos essa porta oculta, que é um ripado em marcenaria, né? Que foi inserida aqui, temos o quê? A lavanderia. E olha só que legal. A lavanderia tem aproximadamente 2 metros por 3 de comprimento, bastante armários. Já temos aqui essa lavanderia. Essa daqui, eu acho que ela já lava e seca. Eu acho que ela já... é... Pelo que eu estou vendo aqui, ela já lava e seca também. Bem legal. E daquela horizontal, né? Não é aquela vertical. E uma curiosidade, as tradicionais, eu acredito que são as que têm maior quantidade nas residências das famílias, elas são a verticalizada. Só que, em projetos novos, os arquitetos, eles dão preferência a essa tipologia de máquina, porque ocupa menos espaço. Você consegue ter uma bancada aqui em cima para você utilizar. Se não quisesse ter esse armário, você poderia ter uma bancada para manusear uma outra coisa, algo relacionado. Temos essa outra área aqui de secagem. E aqui, pessoal, olha só. É uma área de ventilação e de iluminação natural. Vocês perceberam que em uma das laterais da casa, parcialmente, uma porcentagem dela está conectada no limite do terreno, né? E existe aqui essa área de ventilação da casa. Existe uma outra área ali também, que foi destinada a jardim de inverno, que gera essa ventilação cruzada. Já temos um ponto também aqui de TV, né? Temos a área da cristaleira. E outra curiosidade também, que eu acabei não ressaltando, que a casa já possui as tomadas para aplicativo, né? Automação, através de Alexa, totalmente digital. digitalizada aqui com sensível ao toque, né? Legal de verdade isso aqui. Em termos de espaço, pessoal, estamos em uma área com 3,5 metros de largura. 3,5 metros, 3,70 metros, aproximadamente, por 6 de comprimento, né? Então, você consegue ter um destaque. Não por acaso temos esse sofá gigante aqui. Olha só, também esse sofá que você ainda puxa, né? Para você poder deitar e tal. Temos outra esquadria aqui também, que atrai iluminação natural. Caso queira abrir, vai gerar ainda mais ventilação. Projeto de iluminação também. Esses móveis projetados também. Eu gostei da paleta de cores. Tons amadeirados. Tons cimentício. Percebe que a casa, ela está bem projetada, mas ela não está gritando informação, você fica com aconchego aqui dentro da residência. É essa a percepção que eu tenho aqui agora. Aqui no pavimento inferior, pessoal, o que é que a gente encontra? Nós encontramos uma suíte aqui embaixo. Temos essa área aqui, esse bar aqui, essa cristaleira, né? Que foi inserido com algumas bebidas. Temos uma adega aqui. O pessoal está personalizando com rolhas. Aqui nessa lateral temos um jardim de inverno. Olha só que gracinha que ficou aqui. com projeto de iluminação também. E não por acaso ele estar aqui, né? Mas porque temos uma ventilação. Está vendo a importância? O vento bate aqui, sai e assim ele começa a circular. Se não tivesse isso daqui, tenho certeza. A casa seria quente, não teria essa ventilação. Gostei de verdade. Mas vamos conhecer logo aqui a suíte do pavimento inferior, que ela utiliza esse banheiro aqui completo. Olha que banheiro legal. Gostei desse banheiro, pessoal. Bancada em mármore travertina, esculpida, móveis projetados, porcelanato nas paredes. Vale ressaltar que o aquecimento é através de bolha solar, que temos aqui. Não é chuveiro elétrico. Os metais que foram inseridos. Temos essa bancadazinha aqui de apoio para quem está tomando banho, está aqui. Algo relacionado, você consegue ter uma área legal para banho. É só inserir aqui o box do banheiro para utilizar. Não foi inserido aqui por conta que a família não teve a necessidade de utilizar. Por quê? Porque cada quarto lá em cima tem o seu banheiro, são suítes. E ele se conecta com esse escritório. Olha só que legal. Está lindo de verdade, não está, pessoal? Você tem um cantinho desse para você trabalhar dentro de casa. Não existe, não. Deixa eu abrir aqui para trazer iluminação natural. Olha o visual ainda aqui. Naturalmente, tem uns lotes aqui na frente. Vamos construir casas. Mas o condomínio aqui, o reserva, ele é muito feliz pelo quê? Por ter muito verde, pessoal. Então, você tem trilhazinha para caminhar. Você tem lagoa também aqui dentro do condomínio. Você tem muita área verde para você passear, brincar. Quem tem pet, quem tem criança, gosta demais disso daqui. Você está em um ambiente desse, ainda mais para trabalhar. Ave Maria, é bom de verdade. Tales, está caracterizado como escritório. Sim, mas se você precisa de fato de uma suíte, aquele quarto não atender você, nesse momento, o que você pode fazer? Retirar algum armário ou tirar esse sofá, colocar uma cama de solteiro. Se quiser, botar uma cama aqui também. Então, é fácil manuseir e você retirar isso daqui. Não tem problema. Já com o ambiente também climatizado. E fechou aqui a porta, olha só. Fechou a porta, vira uma suíte plena. E se caso você não precise da suíte plena, deixar aberto aqui, fecha aqui. E esse banheiro que vai atender a área comum da casa, caso a pessoa não queira utilizar aquele que fica ao lado ali da piscina. E meus lindos, com relação à escada, essa área daqui você percebe que já tem um pé direito duplo, naturalmente, por conta da circulação. Já temos aqui o jardim de inverno. É até bom vocês verem daqui, para vocês terem uma percepção um pouco mais apurada aqui do cenário. Temos uma clara boia lá em cima. Olha só. Essa clara boia é para quando chover não molhar aqui. Mas nas laterais ela é aberta. Então, gera essa circulação, essa ventilação. Os degraus, como vocês estão observando, em marmoro e travertino. Vidros, 10mm, torre em aço e inox. Muito legal. Já com projeto de iluminação também aqui no balizador. E aqui no pavimento superior, pessoal, encontramos três suítes. Mas também temos, pessoal, essa rouparia e esse cantinho de apoio. Já temos aqui uma cafeteira. Se você quiser botar uma pipoqueira aqui também dá certo. Olha só. O tanto de itens de cama, de banho, que você consegue inserir aqui e não ocupar os espaços da suíte, né? Das suítes que tem. Temos também esse frigobar. Olha só. Quer tomar uma água, algo relacionado. Não precisa descer até lá embaixo. Você aqui já consegue pegar. Então, no dia a dia, isso aqui sem dúvida gera muita praticidade. Suíte principal, suíte 2. Mas vamos conhecer aqui a primeira suíte, que é essa daqui. Vamos lá. Olha isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. Vamos acessar aqui comigo. Deixa eu só abrir essa cortina aqui, essa peciana que temos aqui. Olha só. O tanto de iluminação natural que temos aqui no quarto. Então, perceba que já está totalmente projetado, respeitando as paletas de cores que a gente encontrou também no pavimento inferior. Esses tons mais cinza, tons grafite. Já temos essa estação aqui de estudo, onde tem um notebook, não, um PC gamer aqui. A cadeira gamer também, muito legal. Olha só. Já temos um puff aqui também. Muito bacana, né? Com certeza que aqui é o quarto do rapaz, aqui do garoto. Já temos aqui também toda essa decoração. Olha só. Para quem curte Star Wars, gosta de verdade, viu? Olha isso. Muito bacana isso aqui, pessoal. Então, essas esquadrias aqui, gente, vale ressaltar que é da pele de vidro que temos aqui na área da frita da casa. E elas são Maxi A. E olha a ventilação que já trouxe para cá. Percebe? As portas das suítes estão fechadas. Percebe a ventilação que corre. E falando em esquadrias, vocês sabem que a gente tem um grande parceiro aqui no canal, que é a Balques Esquadrias, que faz parte do grupo Metal Lock. Então, tudo que você precisar de esquadrias em alumínio para a sua casa, para a sua construção, pode falar com eles, que eles vão lhe atender com o maior prazer. E na descrição do vídeo, pessoal, você vai encontrar os links que levam ao Instagram, levam ao site dos nossos parceiros aqui do canal. E olha só, gente. Mais aqui na lateral, temos mais armários. Olha isso. Quanto de coisa dá para você colocar aqui. Então, você pegar uma casa hoje no mercado, já com móveis projetados, você vir já para morar, eu vou lhe dizer um negócio. Não é tão fácil, porque não é tão comum encontrar. Tendo em vista que a maioria dos condomínios que eu apresento aqui no canal são casas novas. Então, o ciclo da família de morar um ano, dois anos, cinco anos, mudar de imóvel, alguma coisa relacionada, não é tão comum. Porque geralmente você vai para uma casa e você vai passar anos lá. E por ser um imóvel novo, condomínios novos, às vezes o pessoal questiona, poxa, não tem tanta casa projetada. E as poucas que aparecem, que é o caso dessa, elas acabam tendo uma rotatividade mais rápida do que uma casa vazia, por conta dessa praticidade que a família vai ter, de chegar exatamente para morar. Chegamos aqui no banheiro, gente. E olha só que legal, revestimento em porcelanato, né? Muito bonito esse tom desse porcelanato. Os metais, bancada esculpida em granito preto também. Móveis projetados. Olha só, iluminação que temos aqui também. Piso, mesmo tom do porcelanato da parede, só que no piso ele é acetinado por ser área molhada, né? Climatizado também. Já temos um espaço aqui da cama Queen. Bastante espaço. E outro detalhe também, que as portas, olha só, são aquelas portas que foram pintadas já na fábrica, né? E já temos também esse perfil de borracha, que é para preservar tanto a questão do ruído interno do quarto, do ambiente, como principalmente o ar frio do ar-condicionado, né? Gera o melhor desempenho para o aparelho. Conhecendo aqui a segunda suíte, pessoal, olha que charme essa suíte aqui. Gostei de verdade. Temos uma cama Queen, climatizado também. Móveis projetados. Esse daqui tem toda essa marcenaria aqui, que ela se conecta com esses nichos aqui, que dá para você botar os adornos. Olha só o tanto de iluminação natural que temos aqui. Deixa eu só puxar aqui. Olha essas esquadrias. Vale ressaltar que o peitorio já temos mármore travertindo também, o detalhe de acabamento. Temos essa área daqui destinada a estudo. Você pode botar aqui o que, Thales? Tanto para uma pessoa se maquiar, caso queira, bota um espelhinho aqui, algo relacionado. Um notebook, já temos aqui o ponto de TV. E essa região aqui, gente, na realidade é um grande banco, que você pode colocar uns estofados aqui para você sentar e ficar mais confortável. Mas por baixo dele, olha só a solução. Temos o quê? Esses espaços para você guardar itens que consomem mais volume dentro dos closets, guardar roupa, algo relacionado. Falando em closet, esse quarto aqui já possui um closet. Deixa eu acender aqui a luz. Já estava acesa, eu não tinha percebido. Olha só. Fica com uma porta oculta, né? E aqui por trás dele, pessoal, temos um espelho. Olha só. Passem aqui para vocês verem que tem um espelho aqui. Eu vou puxar. Olha o Luquinhas aparecendo. Vem aqui, Lucas. Pode passar. E aqui chegamos na área do closet. E olha só os gaveteiros que temos aqui para você colocar sapato. Outros gaveteiros aqui também. E bastante espaço para você inserir aqui. E chegamos no banheiro. E esse banheiro já está personalizado de uma forma diferente do anterior. Porcelonato com tons mais leves. Porcelonato no piso também. Aqui já não é o granito diferente, mas a mesma. Mesmo formato que foi esculpido na anterior. Esse aqui já é o barmori travestino. Móveis projetados também com iluminação. E não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo, né? E uma curiosidade. A casa, na planta original dela, são 250 metros quadrados. Só que ao pé da letra, de área útil, temos aproximadamente 275 metros quadrados. E vocês vão entender isso daí. Chegamos aqui na suíte principal. Olhem o tamanho, pessoal, dessa suíte. Temos uma cama king size aqui. Olha o tanto de iluminação natural que temos. Deixa eu só puxar aqui a cortina. Acho que aqui já está suficiente. Que você consegue puxar essas esquadrias para cá, né? Estamos em um ambiente com um pouco mais. 4 metros por 5. São 4 metros por 4,5, 5 metros aproximadamente. Tem uns 20 metros quadrados apenas nesse ambiente. Olha a leveza desta suíte. Naturalmente, você pode inserir nos quadros. Algo relacionado. Olha esse imóvel projetado que tem aqui também. Ficou muito legal também, pessoal. Por aqui é o closet. Vocês vão ver o grande diferencial desse closet. Dessa suíte principal. E aqui temos a varanda. Olha só o visual que temos aqui para o pavimento inferior. Já temos dois sofazinhos também. Olha só que legal a piscina. Você imaginar, caso você querem ser em paisagismo, algo relacionado, vai trazer uma característica diferente. Outro ponto que foi investindo aqui nessa casa, você não vê um pilar aqui, uma coluna de sustentação. Então, toda essa área daqui, pessoal, é balanço. E isso gera um custo maior. É um custo maior mais de ferro, madeira para escorar e tal. Então, tem um custo maior do que simplesmente ter uma coluna aqui de sustentação para essa área. Lembrando, Tales, por que você disse que a casa possui uma metragem maior do que, de fato, foi na planta originária dela? Por que? Porque essa varanda, pessoal, ela vinha até aqui. Era somente isso. E o proprietário pegou, fez o quê? Estendeu essa área daqui. Olha só. Que estamos por cima da área gourmet, onde tem aquela mesa, né? Que vocês viram. E ganhou todo esse outro espaço aqui. Inclusive, esse outro espaço aqui também. Ele conectou, que gerou um outro espaço também de circulação aqui pela casa. Então, você tem todo esse visual, olha só. Toda essa circulação que você está tendo aqui na lateral da casa, né? Aqui no pavimento superior. Então, é uma área útil? Sim, é uma área útil. E você pode personalizar do jeito que você achar interessante. Exemplo, se você quiser colocar aqui uns pergolados de madeira, fazer algo relacionado, fazer um ambiente de convivência, uns armadores de rede. Com certeza, se tiver um arquiteto aí, ou alguém que curte fazer esses cantinhos especiais, já tem algo em mente. E você pode fazer um espaço de contemplação de uma forma muito tranquila e muito gostosa dentro da casa. Então, essa área daqui é uma área complementar, que não está dentro dos 250 metros, né? Ficou adicional. Entenderam o que é que eu quis dizer? Agora, vamos conhecer a área do closet. Estão preparados? Vamos lá. Olhem o tamanho desse closet, pessoal. Existe um negócio desse. Olha isso aqui. Estamos em um ambiente com 3 metros por 5 metros. Então, são 15 metros quadrados de closet. É praticamente... 15, 14 metros quadrados é praticamente o tamanho de um quarto. Ele está em formato retangular. E olha o tanto de armários que temos aqui, né? E uma grande observação. Temos dois banheiros aqui. Um banheiro para um integrante da suíte principal e outro que fica na outra extremidade. Vamos conhecer primeiro esse daqui, para vocês darem aqui uma olhadinha. Olha o charme desse banheiro aqui, pessoal. Então, um casal é um banheiro para um homem e outro banheiro para mulher, né? Olha isso aqui. Já temos aqui armários também projetados. Mármore, travertino, os móveis. Eu gostei muito da solução aqui dessa área, pessoal. Olha isso. Aqui temos uma bancadazinha aqui de apoio. Olha que interessante também para você tomar um banho, ficar de uma forma confortável, né? Isso aqui é muito legal. E aqui, na outra extremidade, chegamos no segundo banheiro da suíte principal. Olha, ele já está personalizado de uma forma diferente. A paleta de cores, né? Que foi inserida aqui. A bancada em granito preto também. Os móveis projetados. Olha o nicho, né? Também em porcelanato. E o legal que o chuveiro aqui está saindo do teto, né? A curiosidade, quando você tem o aquecimento, através de tubulação para água quenta e fria, que é o caso do boiler solar ou o boiler a gás. Aqui, no caso, é o boiler solar. Você consegue personalizar um chuveiro saindo do teto. O que esteticamente, eu acho mais bonito, mais clean. É diferente quando você tem um chuveiro elétrico, tem aqueles fios saindo, você não vai conseguir fazer um chuveiro elétrico saindo do teto, né? E, meus lindos, vamos ficando por aqui. Já sabem, aqui na descrição do vídeo tem todas as informações e o valor da propriedade. Caso queira visitar pessoalmente, tem um link, pessoal, que você clica lá para encher o formulário, que a nossa equipe vai entrar em contato com você o mais rápido possível. E lembre-se, o metro quadrado mais valioso é aquele que se encontram as pessoas que a gente ama. Um cheiro, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus lindos. Tchau!